Eu já vou te avisando que esse vídeo não é pra você, não é pra você que já costuma me acompanhar, que já sabe o que tá acontecendo. Esse vídeo foi muito bem preparado, com recortes da imprensa, pra que você mande lá naquele grupo do WhatsApp que tem aquele petista que fica ainda defendendo o Lula. Pra aquela tia, aquele tio que ainda insiste em fazer o L. Envie esse vídeo pra aquele esquerdista que você tanto ama, mas que a gente sabe que tem como ser resgatado. O Lula fez várias promessas, e teve muita gente que votou nele acreditando nessas promessas. Pessoas que realmente querem o bem do Brasil. Nem todo mundo que vota no Lula é traficante, é criminoso, é estuprador, pedófilo, nem todos. Tem uma parcela que realmente acreditava que o Lula faria com que o Brasil fosse um país melhor. Por exemplo, teve gente que votou no Lula porque achou que o governo Lula faria melhor durante a pandemia, distribuiria vacinas e jamais deixaria que um vírus matasse o povo do Brasil. Mas aí chega o Lula e bate o recorde por morte de dengue. Mas não foi só bater o recorde, foi mais pessoas morrendo de dengue no governo do Lula do que a soma de todos os governos anteriores, dos sete anos anteriores. Mas tudo bem, às vezes, essa pessoa votou no Lula porque achou que com o Lula ia acabar essa história de sigilos. Bom, Lula impõe sigilos de cem anos a dados que vão de agenda de ajange à comunicação sobre Robinho. Lula tem sido o presidente que mais tem decretado sigilos sobre as ações do governo. Mas é aquela pessoa que acha que o governo Bolsonaro era machista e votando no Lula ia salvar as mulheres. O Brasil bate recorde de feminicídios em 2023 com 1.463 mulheres mortas. O feminicídio está batendo o recorde. Às vezes, a pessoa votou no Lula porque queria gasolina mais barata e achou que com o Lula comandando a Petrobras, a gasolina ficaria mais barata. Notícia de hoje. A gasolina vai aumentar 7,1% e o gás de cozinha vai aumentar 9,8%. Ou então, aquela pessoa que ama o meio ambiente e acha que com o Lula o meio ambiente será salvo. Bom, incêndio na Amazônia brasileira bate em recorde para primeiro semestre em 20 anos. Queimada no Pantanal, maior recorde em junho desde 2005. Talvez essa pessoa quisesse salvar os índios. Estava preocupado com o descaso do governo Bolsonaro com os índios. Ah, isso aqui é mais recorde do governo Lula. O que acontece? Aumentou em 50% a morte de anomames na Amazônia. E se essa pessoa votou porque queria voltar à saúde, tem que voltar à educação? Lula corta e corta e corta e faz mais cortes na educação. Inclusive, professores estão de greve. Universidades federais estão de greve. Às vezes essa pessoa votou no Lula. Você votou no Lula porque achou que com o Lula ia acabar a corrupção. Eu acho muito difícil. Se tiver algum caso assim no Brasil, é uma ou duas pessoas que são imbecisos bastante para acreditar nisso. Vamos acabar com a corrupção. Bom, fraude do arroz expõe real motivo do governo para não exportar 7 bi da produção do Rio Grande do Sul. Aqui já foi o escândalo do arrozão. Isso porque agora tem o escândalo da SECOM também, que eu nem coloquei na lista. Mas tá bom. Às vezes é por causa das estatais. Às vezes a pessoa votou no Lula porque queria que as estatais votassem a ser do povo. A percepção do que a corrupção aumentou bastante. Estatais encerram 2023 com déficit de 2,2 bilhões. Pior resultado em oito anos. Lula está quebrando as estatais. Mas aqui é a bandeira principal do Lula. Bolsa Família. Na época do Lula era R$ 80, com Bolsonaro para R$ 600. Então as pessoas queriam, ah, eu quero que o Lula aumente Bolsa Família. Lula cancela 2,9. 3 milhões de pessoas do Bolsa Família, principalmente no Nordeste, e estão revoltados. Às vezes é porque as pessoas achavam os alimentos estavam caros demais e queriam que baixasse o preço do alimento. O preço de alimentos já sobe mais que o dobro da inflação esse ano. Nós estamos falando aqui em 2024, tá? Se não foi os alimentos, então, é porque as pessoas queriam voltar a viajar. Como a Daniela Lima dizia, né? O povo quer voltar a viajar de avião. E o próprio Lula falou que o povo ia voltar a viajar de avião. Mas o que aconteceu? Preço das tarifas aéreas atinge maior valor em 14 anos. 14 anos, gente. Mas vamos falar do orçamento secreto. Lula falava que o orçamento secreto era o maior esquema de corrupção da história. E quando ele chegasse, ele ia acabar com o orçamento secreto. O que aconteceu? Em ano eleitoral, o governo Lula mantém o uso do orçamento secreto, apesar de proibido pelo STF. Agora o STF proibiu, o Lula continua usando. Por quê? Porque eles sabem que o STF jamais vai prender o Lula. Afinal de contas, foi o STF que liberou o Lula. Se não foi o orçamento, é porque as pessoas queriam abrir as suas empresas. O povo quer trabalhar por conta própria, quer ser dono do próprio negócio. Ah, mais notícias do orçamento secreto. Mais de 2 milhões de empresas fecharam em 2023 no Brasil. Nós estamos batendo recordes de empresas fechadas. Já sei. Talvez é a questão de que o Bolsonaro passava vergonha internacional, como a imprensa fala, né? E fazia vexame, envergonhava o Brasil. Aí eu posso te falar com a mais absoluta convicção. Nenhum presidente na história do Brasil envergonhou mais o nosso país do que o Lula. E principalmente nesse caso aqui. Onde o Lula fala que o Israel, a fala de Lula sobre Israel e o Holocausto é ignorante e devem ser condenadas às reações da imprensa israelense. Essa foi uma das piores frases do Lula. Mas ele também falou que o Putin e o Zelensky estão gostando da guerra. Isso gastando um milhão de viagens pelo mundo para nos envergonhar. Um bilhão. Record de gasto em viagem internacional. E ele conseguiu diminuir o investimento através dessas viagens. Investimento estrangeiro no Brasil tem queda de 12 bilhões no primeiro ano do governo Lula. A maior queda de investimentos internacionais que se tem em notícia. Aí vem o real. Como a vergonha internacional e o fato do Brasil não ser visto mais como um país sério, o que aconteceu? Real é a quinta moeda que mais se desvalorizou no mundo. Na verdade, essa matéria já é antiga. O real é hoje, dia 8 de julho. A moeda que mais se desvalorizou no mundo. No mundo inteiro. Mas pelo menos o crime e a violência vão diminuir. Lula falha no combate ao crime enquanto onda de violência avança. O Brasil agora está passando por uma onda de violência jamais vista também. Se não for a violência, é porque diminuiu os impostos, então? Lula vai diminuir os impostos. Lula está aumentando impostos em todos os lados. Inclusive impostos para os mais pobres, que é o caso da taxa das blusinhas. Justamente os mais pobres. A gasolina está aumentando sem parar. Isso aí todo mundo sabe. Então, para concluir, tudo que o Lula falou, sem exceção alguma, ele conseguiu fazer pior. Ele está entregando o oposto. Então, você que fez o L, mas que no fundo é uma pessoa boa, entenda. Você foi enganado. E a pessoa que está te enviando esse vídeo quer o seu bem. Ela não quer que você se sinta mal. Ela só não quer que você seja um fator para contribuir para a destruição do Brasil. Se você recebeu esse vídeo de um amigo, é porque essa pessoa vê em você a esperança de sair desse calabouço ideológico. Tudo que o Lula falou, ele está fazendo o oposto. Sem exceção. Eu fico por aqui. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL